Olha aí galera, aqui é tudo pedra de São José da Batalha Todas, todas essas pedras saiu da mina de São José da Batalha Todas testam cobre manganês, olha aí Tem azul claro, azul neon, verde claro, verde escuro, amarelo com verde Olha aí, todas essas pedras são turmalina paraíba de São José da Batalha Todas, ok pessoal, azul neon, super verde folha, verde claro, verde escuro, meio cinza Esse depois da pedra fica verde, viu, essa maior ela é verde Verde, bem clarinho, essa pedra vai ficar bonita Olha aí Todas são de São José da Batalha Lotezinho aí dá 5 gramas, certinho aí na balança 5 gramas contado Ok pessoal 5 gramas de pedras de São José da Batalha Turmalina Paraíba Brasil Nordeste Paraíba Batalha 5 gramas de pedras 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 de ped